Oi gente, oi alunos! Para você que não veio nesse curso de curativa e ferida, hoje realizamos o nosso curso com grande êxito de curativa e ferida. Aqui os nossos alunos tiveram a oportunidade e o privilégio de conhecer as melhores coberturas que tem hoje para curativas e feridas. Venha aprender com os melhores! Venha aprender no dia 14 de setembro, vamos repetir essa aula e você que perdeu essa aula hoje em São Gonçalo, na rua Nilpeçanha, número 100, na cobertura, dia 14 de setembro, vamos te dar de novo essa oportunidade para você pegar essa turma de curativa e ferida. Venha e aprenda com os melhores de São Gonçalo. Venha e aprenda tudo o que há de mais novo em curativos em São Gonçalo. Venha para a TMK. Estamos aguardando dia 14 de setembro, às 13 horas, rua Nilpeçanha, número 100, cobertura. Venha!